Se eu errar a letra, vocês me ajudam, né? Vocês é gostoso. Vai! Quem um dia irá dizer que existe razão As coisas feitas pelo coração Ninguém irá dizer que não existe razão O Eduardo abriu os olhos, mas não quis ler o dado O convidado viu que horas disseram Enquanto a Mônica lhe dava a montanha Que todo lugar na cidade, como eles disseram Eduardo e Mônica Não deviam ser encontrados, que nem conversaram Muito mesmo pra tentar se conhecer A linha do docinho de Eduardo que diz Tem uma festa legal e a gente quer se divertir Tem uma festa estranha Tem uma festa legal e a gente quer se divertir Tem uma festa estranha E tem uma festa legal e a gente quer se divertir O convidado viu que horas disseram Me ajuda O Eduardo vem e o tom de sal Tem uma festa legal e a gente quer se divertir O Eduardo e Mônica O Eduardo meio tonto, só pesado E ir pra casa, casa, duas Eu vou me enferrar Ali! O Eduardo e Mônica 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 A escola, cinema, clube, televisão E eu disse, ficou com tudo diferente Perfeito, de repente, uma vontade de se ver E os dois se encontraram todo dia A vontade que eu sigo contigo de ser Perdoado Viajar, amor, e quem explicava o perdoado Coisas sobre o céu, a água e o ar E arrumou a beber, deixou também no crescer E decidiu trabalhar E ela se formou no mesmo mês Que ele passou no vestibular E os dois também moraram juntos E também brigaram juntos muitas vezes depois E todo mundo diz que ele completa E ele quis se casar, que ele quer jogar uma coisa Construíram uma casa há uns dois anos atrás Mais ou menos quantos eles vieram Batalharam grandes e moraram na gama Mas pesada que tiveram E do ar de morte Voltaram para as ilhas e a nossa amizade Nessa tarde do verão Só que nessas férias não vão viajar Por quê? Porque meu filho inteiro, ataque e recuperação E quem um dia irá dizer que existe São as coisas feitas pelo coração E quem irá dizer que não existe razão E quem irá dizer que existe razão Música D演 smarts